Oiê, tudo bem? Bora de decoração de bolo aqui comigo. Hoje eu trago uma decoração de bolo quadrada. Pra mim é um pouco complicado, né? Fazer o bolo quadrado, eu acho que fica um pouco mais difícil. O redondo é muito mais fácil, né? Pra mim, né? Eu acho. O redondo é bem mais fácil e o quadrado é um pouco complicado. Já tive vários problemas, assim, no fato da decoração do bolo quadrado. Quando eu... Eu sempre fiz, né? Bolo quadrado, mas quando eu comecei a fazer mais com bico. Eu não fazia ele espatulado pelo fato de ser mais complicado, tal, e eu não sabia fazer. Então, por esse motivo, eu fazia só com bico. Só que aí os clientes começaram a me pedir, né? O bolo espatulado, diferente, igual tá tendo hoje em dia. E eu comecei a fazer, né? Sempre deixando bem claro que não ia ficar bem certinho, como a foto que ele me mandou, tal. Sempre explicando que eu tava... Essa parte do bolo espatulado, eu tinha começado agora. É... Quadrado, né? Porque o redondo eu já faço, mas o quadrado era mais complicado pra mim. Então, sempre explicando tudo direitinho. Às vezes não saia 100%, mas o cliente entendia e era isso, né? Então, eu fui fazendo. Agora, eu acho que eu tô bem melhor. Mas, assim, ainda tenho muita dificuldade. Tenho muito que aprender ainda. E conforme a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo, né? Quando eu comecei na confeitaria, eu não sabia de nada. Eu não sabia fazer, assim, nada, né? E eu fui na cara e na coragem. Coloquei Deus na frente e fui pra cima. E consegui, e tô hoje no patamar que eu tô. Então, graças a Deus. Então, é isso. A persistência leva à perfeição. Eu sempre escuto essa frase. E é verdade. A gente entrega as coisas na mão do Senhor. E persiste ali, continua firme no foco. Vai ter coisas erradas que vão acontecer. Vai ter bolos que não vão dar certo. Vai ter coisas que não vão dar certo. Mas, quando a gente continua firme, fazendo, fazendo, fazendo... Chega uma hora que sai perfeito. Então, agora, tá bem melhor meus bolos quadrados. Mas, eu creio que vai chegar uma hora que vai estar melhor ainda. Né? E é isso. Aos pouquinhos, a gente vai aprendendo e vai chegando lá. Eu lembro que, antes, meus bolos ficavam... Ficavam bem... Tortos, né? Os bolos quadrados ficavam muito tortos. Um lado ficava lá pra cima, outro lá embaixo. Ficava bem torto. Mesmo fazendo com o bico e tal, tudo certinho. Mesmo assim, o bolo ficava bem torto, né? E aí, eu me sentia super mal. Mas, eu sempre explicava pro cliente, antes que eu tava aprendendo, que o bolo quadrado era mais complicado. Não ficava 100% e tal, tal. E aí, eu sempre explicava. E, tudo bem. Mas, é... A gente vai vendo aí, a evolução muda muito, né? E bora um pouquinho pro bolo. Aí, é um bolo da Patrulha Canina. Eu acho que esse bolo ficou lindo, né? Por ser um, assim, do começo aí, que eu tô fazendo quadrado, espatulado e tal. Eu acho que ficou bem certinho. E ainda ser três cores, o bolo, quando é colorido, é complicado de fazer. Não é fácil. E só quem faz aí, quem é confeiteira, sabe, né? Quem é confeiteira, deixa aí nos comentários pra vocês como que é o bolo, quando é, assim, de três cores. Pra mim, é um pouco complicado. Mesmo sendo redondo. Mas, vamos lá. E aí, é da Patrulha Canina. Aí, eu fiz essas cores. É o vermelho, morango. O amarelo, damasco. E o azul, anix. Aí, eu coloquei essas três cores, né? Que foi a inspiração que a cliente me mandou. No bolo. E fui colocando um pouquinho de cada. Pra poder chegar nesse tom. E esse verde de cima, é o verde folha. Todos eles são da Mix. É o verde folha. E aí, eu coloquei uma quantidade boa, né? Porque esse daí, ele seria um pouco mais, assim, escuro, né? Não podia deixar tão claro. Então, eu coloquei mais. Os outros, não. Os outros foi bem pouquinho mesmo de cada um. E ficou assim. Aí, eu venho fazendo aí os matinhos. Confesso pra vocês que meu braço doeu, hein? Nossa. Dá muito trabalho fazer esses matinhos. Você vendo aí, rápido. Fala, nossa, é super fácil. Mas só que quando a gente tá fazendo. Nossa, meu. Demora. E parece que não vai terminar. E toda hora tem buraquinho aparecendo. E tem que arrumar. Mas, terminei. Chegou a hora que termina. E a risa do braço dói muito. Mas, tá bom. Ficou... Ficou lindo. Eu não tinha feito nada embaixo. Mas, aí, depois, quando eu tava terminando. Que eu comecei a colocar o topper. Eu vi... Senti que faltava alguma coisa embaixo. Então, eu decidi fazer os matinhos também na parte de baixo. E logo em seguida, já venho depositando o topper. O bolo foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. E comentem o que vocês acharam desse bolo. Eu achei que ficou muito lindo. Fala aí pra mim o que vocês acharam. Até a próxima. Tchau.